E aí, estamos aqui na Caldeirões, funcionários da infraestrutura, estão fazendo aqui o trabalho de terraplanagem aqui das ruas, da comunidade. Muitas ruas aqui ganharam extensão de rede de água no passado e agora estão recebendo aqui o trabalho da infraestrutura para melhorar a trafegabilidade aqui nessas ruas. As comunidades mais periféricas da cidade também agora estão recebendo um olhar da Secretaria de Infraestrutura.